E a gente já faz conexão com Brasília, Rodrigo Orengo chegando para falar com a gente. Já trouxemos aqui, Orengo, boa tarde para você, trouxemos a informação da reunião que aconteceu com o Pacheco, do Senado, Lira da Câmara, para discutir sobre uma maneira de dar mais transparência às emendas parlamentares, como exige o STF. Isso faz parte desse capítulo, desse duelo entre Supremo e Congresso, o que está por trás aí nos bastidores dessa história, Orengo. Bem-vindo. Uma insatisfação muito grande, viu, Adriana? Boa tarde a você e a todos dentro do Congresso Nacional, né? Por isso esse encontro do presidente da Câmara, Arthur Lira, com o relator do Orçamento, Ângelo Coronel, para desenhar um projeto que atenda o que o Supremo está apontando. O Supremo está apontando falta de transparência. Então, a proposta estabelece que tenha mais transparência na liberação de emendas parlamentares, suspensas desde agosto, aquelas emendas impositivas. Aqueles recursos que iam na veia de prefeituras, como emenda PIX. A emenda PIX foi um instrumento utilizado justamente para injetar recurso nas prefeituras. Nada disso é ilegal. Tinha previsão lá, justamente, no ordenamento do orçamento. Mas aí os recursos eram colocados à disposição de prefeituras e era muito difícil rastrear, porque os prefeitos, claro, usavam aquele recurso para fazer frente a diversas demandas e não tinha como rastrear, olha, para qual projeto foi, como vai fiscalizar. Então, o Supremo apontou que esse tipo de emenda, além de outras emendas impositivas, emendas de bancada, o que virou, inclusive, como consequência do orçamento secreto, emendas de relator, então são alguns mecanismos suspensos pelo Supremo Tribunal Federal que solicita mais transparência. Essas matérias estão na relatoria do ministro Flávio Dino, que suspendeu em agosto essas medidas e depois essa suspensão foi chancelada pelo plenário do Supremo. Tinha um prazo para apresentar lá uma alternativa de mais transparência. Esse prazo foi prorrogado porque o ministro entendeu que ainda não há essa possibilidade de liberação e agora o Congresso Nacional tenta dar uma resposta, resposta via legislativo, resposta via uma proposta lá, justamente, que estabeleça esses parâmetros. O senador Ângelo Coronel, que é o relator do orçamento, ele saiu desse encontro com o Lira já dizendo o seguinte, olha, no texto que a gente está desenhando tem lá, por exemplo, uma redução das emendas de bancada, que hoje são de 15 a 20 e pode passar de 12 a 10. A história da emenda PIX, logo que o parlamentar conseguir essa liberação de recurso, tem que encaminhar de imediato uma comunicação lá às prefeituras, câmaras de vereadores e tribunal de contas para conseguir rastrear esse recurso. Então, são algumas medidas legislativas em consonância com a Casa Civil, que participou remotamente desse encontro, para apresentar ao Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo está esperando, inclusive, é um consenso entre Congresso e Executivo para liberar essas emendas paradas. Agora, tem pouca coisa, Adriana, que irrita mais o parlamentar do que suspender a emenda, porque o deputado, imagina, ele trabalha muito com isso. A gente viu o resultado de emendas que chegaram em muitas prefeituras, que tiveram sucesso eleitoral. Então, o parlamentar fica aqui atrás de recursos orçamentários, apresentar obras lá no seu município, na sua região, na região que elegeu aquele parlamentar. Então, suspender esse recurso é realmente um duro golpe no deputado e senador, que querem prestar contas lá para o seu eleitor. Mas o sistema tem que mudar. E, inclusive, passou por diversas transformações e acabaram dando mais poder para o Congresso Nacional nesse jogo com o governo federal, que sempre chancelou emendas parlamentares, parlamentares, né, liberou as emendas e agora o Congresso tem mais força. Eu gosto de chamar das emendas impositivas. Agora, se perguntava do contexto, Adriana, é claro que isso gera reações no Congresso Nacional. E a principal reação a essa suspensão foi a aprovação daquele pacote anti-Supremo Tribunal Federal. São quatro propostas que passaram pela Comissão de Constituição e Justiça, uma, inclusive, que permite o Congresso assustar decisões do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que, na prática, não tem viabilidade de passar dentro do Congresso, mas é um sinal de alerta que o Parlamento dá ao Supremo Tribunal Federal. E hoje, inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira, representando a Câmara dos Deputados, foi em estado a se manifestar lá no Supremo, enviou uma comunicação defendendo, por exemplo, a limitação de emendas, aliás, das decisões monocráticas, decisões individuais dos ministros do Supremo e fez a defesa, inclusive, dessa proposta. Então, esse é o clima aqui entre Congresso e Supremo, com a apresentação desse texto, previsão de votar até dia 15 de novembro, para tentar encontrar uma saída, uma alternativa para, finalmente, liberar essas emendas. A gente tem que acompanhar agora essa permitação. O fato, Orengo, é que, só para a gente concluir, o toma-lá-da-cá, parlamentares alimentados pelas verbas de emendas, isso sempre existiu, isso já foi assunto e tema de vários escândalos no nosso país, mas o que aconteceu de uns anos para cá, sobretudo do último governo de Bolsonaro para cá, foi um aumento exagerado nas cifras, na autonomia dos deputados, dos parlamentares, deputados e senadores de enviarem esses recursos, destinarem esses recursos a bel prazer, para onde eles bem entendem, e aumentou a falta de transparência. Então, o conjunto disso, aumento nas cifras, na autonomia e na falta de transparência, gerou o que a gente vive hoje, que é um orçamento, inclusive, difícil de administrar. Quando você tem pouco dinheiro para investir, e uma fatia grande, sem nenhuma transparência na mão de parlamentares. Aí pode brigar com o Supremo, mas é uma questão de lógica, é o que aconteceu, de fato, de realidade, é o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. A gente ainda vai falar bastante sobre isso ainda, viu, Orengo? Obrigada demais por hoje. Tchau, tchau, querido. Até mais.